Por que a maioria do mundo dirige seus carros à direita e, no Reino Unido, à esquerda? Fala amantes da engenharia! Você sabia que cerca de 30% dos países do mundo dirigem à esquerda, enquanto 70% dirigem à direita? Mas você já parou para pensar o porquê? Bem, a prática de dirigir do lado esquerdo ou direito tem raízes históricas e culturais profundas, e a escolha feita por cada país foi influenciada por uma variedade de fatores. Mas vamos explorar e aprofundar na história com mais detalhes. A prática de dirigir do lado esquerdo remonta aos tempos antigos. Uma teoria sugere que isso começou na época em que as pessoas viajavam a cavalo. A maioria das pessoas é destra e, ao montar um cavalo, era mais fácil controlar o animal com a mão direita, enquanto se mantinha à esquerda para evitar colisões com outros cavaleiros e pessoas nos vilarejos. Durante o governo de Napoleão na França, no início do século XIX, ele implementou uma mudança do lado esquerdo para o lado direito das estradas, nos territórios que controlavam. Isso porque ele era canhoto e ele preferia que suas tropas andassem à sua direita. Isso se espalhou por grande parte na Europa continental, à medida que o Império Napoleônico se expandia. Só que antes disso, o governo revolucionário francês sobre Maximilien Robespierre, mais conhecido por liderar o reinado do terror no final do século XVIII, em que milhares de pessoas foram guilhotinadas, ditou que todos deveriam conduzir pela direita. O lado esquerdo da estrada era por longa convenção cultural reservado para carruagens e cavaleiros, em outras palavras, as classes mais ricas. Os pedestres, ou seja, os mais pobres, precisavam se manter à direita. Mas aí ficava a dúvida. Como definir qual era a esquerda e a direita de uma estrada que tem mão e contramão? Isso acabou forçando todos que tinham a mesma direção para o mesmo lado da estrada. E isso acabou sendo tanto bom para o trânsito, como também eliminava as distinções de classe. Ok, mas por que exatamente a Inglaterra escolheu o oposto? A escolha da Inglaterra e até de alguns outros países de dirigir do lado esquerdo das pistas, tem suas raízes em práticas antigas que remontam a séculos atrás. Embora não haja um único motivo definitivo, existem várias teorias e fatores históricos que contribuíram para essa decisão. Uma das teorias mais aceitas é que a preferência pelo lado esquerdo da estrada, remonta aos tempos em que as pessoas viajavam a cavalo. Mas dessa vez não tem a ver com manter o controle do animal, mas sim em caso de necessidade de defesa. Os cavaleiros e viajantes preferiam andar do lado esquerdo para que em caso de necessidade, pudesse pegar sua espada com a mão direita e lutar e se defender contra estranhos que se aproximavam no sentido contrário. No século 16, o rei Henrique VIII da Inglaterra promulgou uma lei que exigia que as pessoas se mantivessem à esquerda ao viajar. Essa lei foi formalizada e estabeleceu uma prática duradoura que se estendeu para o transporte terrestre posteriormente. Mesmo durante o reinado de Napoleão Bonaparte, onde muitos países europeus foram influenciados a adotar o lado direito da estrada, a Inglaterra, um país insular e rival da França, permaneceu com sua tradição de dirigir do lado esquerdo. A prática de dirigir do lado esquerdo tornou-se uma parte arraigada da cultura britânica ao longo do século. Apesar da padronização internacional em direção ao lado direito, o Reino Unido manteve sua prática devido a sua tradição e a infraestrutura já existente, como estrada, sinalização e veículos projetados para o lado esquerdo. Mas o que exatamente muda em um carro? Os pedais também são trocados e o sentido da mudança de marchas em um campo manual também muda? Bem, em um carro projetado para dirigir do lado direito da estrada, o volante fica do lado esquerdo do veículo, assim como os carros que temos aqui no Brasil. Isso significa que o motorista opera o volante com a mão esquerda e os controles principais, como o câmbio de marchas, ficam do lado direito do motorista. Por outro lado, em um carro projetado para dirigir do lado esquerdo da estrada, como na Inglaterra, o volante está do lado direito do carro e os controles principais estão do lado esquerdo do motorista. A disposição dos pedais do acelerador, freio e embreagem em carros manuais não muda em nada independente do lugar em que você está dirigindo. O mesmo acontece com os carros com transmissão manual, onde a disposição do câmbio de marchas fica no console central e a sequência e a posição também seguem iguais. A diferença é que aqui no Brasil você vai passar as marchas com a mão direita e na Inglaterra com a mão esquerda. Alguns carros podem ter seus controles de seta e outros controles do volante ajustados dependendo do lado da estrada. Por exemplo, os carros no Reino Unido tem os controles de seta e outros controles do volante ajustados para que os motoristas possam operá-los com a mão esquerda. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado aqui em nossos vídeos. E aí, sabia dessa diferença entre o lado de condução dos veículos? Já teve a experiência de dirigir um carro na Inglaterra? Ou talvez já andou em alguma rua ou avenida aqui no Brasil que possui seu pequeno trecho com o seu sentido invertido? Veja aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeo que você pode gostar e que vale a pena conferir para aumentar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e considera se tornar membro do canal. Então, é isso aí a Mães da Engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. A Mães da Engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. E aí